Ei, Mano Messi, você estragou muito mal esse jogo. Conta-nos lá como foi, vá. Eu estava a vos avisar desde. Cuidado com o baixinho. Baixinhos são maus. Não me ouviram sempre. Eu estumorezarei todos os dias e diria adeus para não me aumentar a altura. Esse é o meu segredo. Também quero aproveitar e mandar um cumprimento para meu brato da Neymar e meu burro gris. Não é fácil. Essa profissão é difícil. Ah, esse não aguento contigo, Mano Messi. Ei, Mano Messi, você quer carregar mesmo esse troféu, quer representá-lo muito mal. Esse baixinho. Você não sabe? Eu sou mau. Assim, daqui que cortar cabelo, porque se final tenho que ficar um novo corte. Tenho que entrar a brilhar. Eu já teria apresentado há muito tempo. A única coisa que está me incomodando é essa Copa do Mundo. Eu estou a precisar, Maninque. Eu já tenho rudo, mas essa Copa do Mundo, nada. Eu tenho que dissentir. Eu vou te sentir essa Copa do Mundo. Depois eu vou comprar uma quinta, viver com minha esposa e meu filho. Eu vou fazer mais vídeos para completar esse vídeo e acompanhar minhas bolas. Eu posso descobrir. Eu vou fazer mais vídeos. Eu vou fazer.